Agora, um caso de superação depois de um ataque brutal. Uma jovem que sobreviveu a uma morte encomendada luta há meses para voltar a uma vida normal. Os mandantes do crime são os ex-patrões dela e a motivação? Uma dívida trabalhista. Quem vê essa jovem de 26 anos andando pela casa não imagina que dobrar uma roupa ou beber um simples copo de água fossem tarefas impossíveis para ela poucos meses atrás. Voltar a caminhar foi uma grande conquista. Laysa passa também por sessões de fonoaudiologia e psicologia todas as semanas. As manhãs são dedicadas aos cuidados para que um dia ela possa ter de volta uma vida normal. Laysa Nascimento Andrade é uma sobrevivente. Ela teve a morte encomendada pelos ex-patrões e sofreu um ataque violento com 25 facadas. Queimou menos 15 minutos apagadas. Aí depois, depois que você dá uma argumentação do pessoal, mas não viu. O dentista Francisco Jonathan Alves, de 38 anos, e a mulher dele, Savannah de Oliveira, de 24, são acusados de encomendar a morte de Laysa. Ela e Savannah eram amigas. Quando ela começou a namorar com Jonathan, ela se afastou não só de mim, mas de toda a amizade. Laysa trabalhou como recepcionista na clínica de Jonathan por alguns meses. Ela foi demitida e entrou com uma ação na justiça. Porque depois foi que eu vim saber que eu ganhava bem menos do que eu que era o direito do trabalhista. O dentista foi condenado a pagar 10 mil reais a Laysa. Ela não me procurou para resolver a situação. Aí foi quando ele decidir fazer a execução. Que para ele seria 10 mil reais que eu iria receber. E o acordo deles era 5 mil para me executar. Você recebia a conta? Não, a gente estava aberta a negociação. Se fosse 3 mil reais eu queria, sem nenhum problema. O crime teria sido encomendado no consultório do dentista a um paciente. Carlos Alberto Evangelista Silva, o alemão. Segundo a polícia, alemão contratou dois matadores de aluguel. Marcelo Barbosa de Almeida e José Pedro das Chagas Souza. O ataque foi na loja de Laysa. Para garantir que ela estivesse sozinha, Savannah se passou por uma cliente e mandou uma mensagem algumas horas antes. Pois quando tu estiver lá, me avisa. Eu vou ficar aqui, fecho só no horário do meu dia, para almoço. Aí volto às duas e de duas até às seis horas, tá? Pronto. Pois vou de tarde, duas horas, viu? Mas é certeza, né? A loja fica em uma rua movimentada, próximo ao centro de Juazeiro do Norte, no Ceará. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram aqui por volta de duas horas da tarde. Eles teriam utilizado uma motocicleta que foi emprestada por uma amiga que não sabia o que eles iriam fazer. Para despistar a polícia, os homens deixaram o veículo na rua de trás e vieram caminhando até aqui na frente da loja. Quando eu levantei, eu vi eles dois lá fora. Faço atendimento normal e aí o careca fala que quer uma roupa para a namorada. Na hora que eu virei, que eu olhei para o que ficou na porta, o outro me puxou e disse que eu perdi. E começou a me esfaquear. Foram 54 segundos de desespero e de luta. Até ela se fingir de morta. Finge, mas estou observando, entendeu? Vejo ele mexendo as coisas. Aí o careca vai lá atrás no balcão, ele puxa a porta, finge que é um rumo. Aí ele vem e é quando ele dá essa última facada. Depois de 40 minutos desmaiada, Laysa se arrastou até a porta de vidro e pediu ajuda. Ela ficou 15 dias internada no hospital, teve um AVC e várias complicações. Em coma foram de seis a sete dias. Aos poucos, com o carinho e a atenção que recebe, Laysa está conseguindo reconstruir a vida. Ao lado do namorado, voltou a sorrir. O pai, emocionado, ainda não consegue falar sobre tudo o que aconteceu. A mãe não se conforma. Você vê uma moça ativa, linda, no seu trabalho, e alguém vem tentar tirar a sua vida. É muito difícil. Os cinco acusados pelo crime foram presos e podem ser condenados até 20 anos de prisão. Apesar de tudo o que passou, ela não abandonou o sonho de ser uma empresária. Sempre que pode, volta à loja que mantém com dois sócios. Pelo caminho, recebe a solidariedade dos vizinhos. Todo mundo aqui ficava admirado com você e pedindo adeus e orações e orações e orações. A força de Laysa para sobreviver ao ataque se transforma agora em poder de superação. Em poucos meses, ela voltou a tomar banho sozinha e a fazer as próprias refeições. E está pronta para os próximos passos. Quer evoluir cada vez mais e tentar só esse detalhezinho que ela disse que ainda quer. Quer amarrar o cabelo. Ter autonomia para aprender do jeito que eu gosto. Mas a autonomia dela hoje está ótima. Tá. Os sonhos de Laysa não terminaram por aí. Então, para mim, é eu. Tenho meu sonho de voltar totalmente ao normal, mas tenho muito sonho de ter minha casa novamente. Agora, a Laysa de hoje é o que é a justiça, que tem força para ir atrás da justiça. Que se a intenção era me colocar medo nesse sentido, não colocar.